E nesse clima de chuva, gente, olha só, tá chovendo muito hoje aqui, dando sequência aqui a essa playlist de comidas direto da roça Hoje eu trago uma receita muito bacana pra você e hoje eu vou te ensinar exatamente como fazer Um almoço típico da roça, né? Eu vou tentar fazer pra você aqui usando ingredientes que tem aqui Então já deixa aquele like maravilhoso aí pra dar uma força pro canal que olha, você vai surpreender com a quantidade pouca de ingredientes E o poder que a gente pode transformar com esse ingrediente hoje aqui no nosso canal Uma das ideias aqui é aproveitar algo que ficou do dia anterior, por exemplo, se ontem você usou a macaxeira no jantar Você hoje pode aproveitar e transformar ela pra o almoço, afinal, né, gente, tá tudo muito caro e você tem que economizar Macaxeira, a macaxeira que sobrou de ontem aqui, o que eu vou fazer com ela, gente? Eu vou aproveitar pra fazer um purê de macaxeira e uma macaxeira frita crocante que eu tenho certeza que vocês vão adorar Olha só, gente, aqui eu estou cozinhando o nosso arroz, arrozinho branco simples, refogado, cebola, colocou arroz, né? Aqui do lado está a macaxeira que eu te falei, que é o seguinte, eu vou fazer uma parte, vou fazer um purê de macaxeira Macaxeira colhida direto aqui no sítio, tá? E aqui eu já refoguei um ar e uma cebola, aí eu peguei a macaxeira, coloquei aqui, cortei em cubinhos pequenos, né? E a gente vai bater, né, essa macaxeira aqui no liquidificador que você está vendo aqui, o liquidificador maravilhoso aqui da Mundial, né? E eu vou bater ela aqui com leite, com um detalhe, o leite eu consegui aqui perto, tem uma pessoa que criou uma vaquinha e vende o leite, eu achei muito bacana essa ideia Pena que não deu pra ir lá mostrar pra vocês, mas eu consegui aqui perto Gente, aliás, ó, esse liquidificador que eu uso aqui, esse equipamento que eu uso aqui nos meus vídeos, se você quiser ir na descrição do vídeo E aproveitar lá as promoções que tem lá na página da Amazon Brasil, tem muita oferta pra você lá E eu sempre indico esses produtos que são bons, né, gente? Então vamos bater aqui, ó E aí, gente, olha só, já bati a minha macaxeirinha ali, aí você vai colocar aqui, ó, uma colherzinha de manteiga, uma colher sopa de manteiga, né? Coloca aqui, né, já refoguei o ar da cebola e é só deixando ele reduzir bastante aqui Gente, esse purê é muito bom Hoje eu vou preparar aqui uma galinhazinha caipira risada, né? Mas isso aqui combina muito com carne de sol, com carne seca, com feijãozinho verde É maravilhoso, né? O purêzinho de macaxeira, né? Que algumas regiões aí do Brasil chamam de aipim E você pode fazer, né, com a macaxeirinha até que você usou ontem, no jantar de ontem Ou você pode cozinhar diretamente Lembrando que quando eu bati a macaxeira lá, ela já estava cozida, tá, gente? Bom, daqui já está pronto o nosso purêzinho Olha só, gente, aqui eu vou fazer uma galinha, uma galinha guisada, né, pra acompanhar aqui nosso almoço caipira Olha só, esse frango aqui eu usei só a coxa e sobrecoxa Temperei com alho, né? Um pouquinho de alho Temperei com cebola, colorau, que aqui no sítio é típico a gente usar colorau, né? E usei também um pouquinho de pimenta-do-reino e sal Gente, esse frango, aquele frango chamado frango faz sal É um frango grande, né? Que o vizinho aqui cria, eu comprei um dele Eu estou usando só a coxa e sobrecoxa Porque duas coxas, gente, o par de coxa e sobrecoxa é suficiente pra gente fazer um almoço aqui pra quatro pessoas tranquilamente Olha só Aqui do lado eu já cortei as verduras que eu vou usar Cenoura, né, eu trouxe na cidade, aqui não tem Batatinha, tomate, cebola e alho pra refogar E coentro e pimenta-do-cheiro Gente, comida da roça tem que ter coentro, né? Eu estou fazendo uma hortinha aqui pra plantar coentro, não tenho ainda Mas é muito bacana essa ideia de usar o coentro Porque o coentro realça esse sabor aqui bem típico e bem nordestino, né? E vamos preparar a nossa galinha aqui pra acompanhar o nosso almoço caipira Olha só, gente, a nossa galinha já está aqui refogando, né? Eu botei ela pra dar a primeira, refoguei o alho da cebola Coloquei ela aqui já temperada Depois eu acrescento os legumes, o tomate, né? E no finalzinho o coentro e a pimenta-de-cheiro Agora eu vou deixar eu te mostrar aqui a macaxeira Lembra que eu te falei que a macaxeira uma parte vai fazer purê Que eu já fiz, já está ali pronto, né? Você viu E aqui a parte que eu vou fritar Eu vou te dar uma dica muito bacana, gente A melhor base pra fazer a macaxeira Já cozida, coçadinha, em cubinhos É aqui, ó Passada a farinha de mandioca Farinha de mandioca fininha Você passa lá na farinha de mandioca Em seguida a gente vai colocar aqui no óleo E você vai ver, gente Vai ficar uma crocância É algo muito bacana Eu coloquei aqui pouco óleo Porque eu estou com pouco óleo aqui no cico, né, gente? Mas você pode colocar no óleo polimensão Se você tiver na sua casa Uma fritadeira Você coloca direto dentro do óleo Aqui eu vou ter que dar uma viradinha nela quando eu olhar um lado, né? E é claro que eu vou colocar mais Estou colocando aqui apenas uma pra te mostrar Mas essa ideia de você passar a macaxeira Na farinha de mandioca Fica muito bacana, tá? Olha só, gente Aqui está quase pronta a nossa galinha, né? Já está cozinhando os legumes A batatinha, a cenoura E agora eu vou colocar A pimenta de cheiro e o coentro, né? Ela falta mais ou menos aqui uns 5 minutinhos pra ficar boa, né? Aí deixa aqui ela tampadinha Agora não é interessante que você mexa muito, né? Porque senão acaba quebrando muito o frango, tá? Você vai só deixar ela aqui agora a fogo baixo, né? Reduzir, né? E vai estar pronto o nosso franguinho E aqui do lado, deixa eu te mostrar Eu estou fazendo a nossa macaxeira frita Lembra que eu passei ela ali na farinha de mandioca? Olha aqui, gente, olha Que delícia, ó Toda prontinha já Você coloca um pouquinho de queijo parmesão por cima E aí fica opcional Você pode comer como a guarnição do almoço Que é o que eu vou usar aqui hoje Mas você pode usar como petiça aqui Gente, isso aqui com molhinho rosê Você, um molhinho agridoce Você comer isso aqui com uma cervejinha Quem gosta de petiscar É simplesmente maravilhoso Olha só, gente Aqui está pronto o nosso almoço típico caipira aqui na roça A macaxeirinha frita, né? Que eu fiz Empadada na macaxeira Depois eu frito no óleo Purezinho da macaxeira Que eu aproveitei a macaxeira cozida de ontem Arrozinho simples branco E a nossa galinha, né? Galinha caipira guisada, né? Que eu usei só a coxa e sobrecoxa do faz sal E agora, é claro Eu vou ver se eu acho um suco aqui, né? No site pra fazer Diz aí, qual a fruta que você acha que eu vou achar pra fazer um suco aqui? Será que é carambola? Será que é acerola? Ou será que é manga, né? Vamos ver se eu acho uma fruta aqui pra fazer um suco Olha só, gente Aqui está chovendo bastante Mas saindo aqui de casa tem um pezinho de carambola, né? Eu vou tentar ver se eu acho umas carambolas aqui Pra fazer o suco pra completar o nosso vídeo completo Também aqui na porta de casa, ó A casa aqui Casinha um pezinho de carambola, né? E aqui eu vou tentar achar umas carambolas maduras aqui Pra gente fazer um suco, né? Vamos ver se a gente acha alguma aqui Estou com medo de estragar o celular Porque está chovendo Olha só que maravilha Olha só que bacana, né? Olha só que bacana, né? Achei umas quatro aqui Eu vou fazer suco de carambola Eu já tomei suco de carambola E eu acho uma delícia, né? Vou fazer aqui com água, né? Um pouquinho de açúcar, né? Porque aqui não tem adoçante E suco de carambola totalmente sem açúcar Eu não acho muito legal, não Mas se botar pouco açúcar fica bacana Olha só o que eu consegui colher, gente Tem umas cinco ou seis carambolas Então essa é a frutinha que a gente vai fazer o suco Pra completar o nosso almoço caipira, né? Um ambiente bem diferente pra vocês hoje aqui E aí, vocês já comeram carambola? Já tomou um suquinho de carambola? Gente, é maravilhoso, é delicioso Deixa aí teu comentário aí É muito bom esse feedback com você Esse foi mais um vídeo feito com muito carinho pra você Te aguardo no próximo vídeo Não é inscrito no canal, se inscreve Ativa o sininho Porque toda semana tem vídeo aqui pra você É claro que essa playlist aqui é uma playlist um pouco diferente, né? Tem uma playlist aqui direto do Cito Espero que você tenha gostado, né? Manda aí Quer mais vídeos desse estilo aqui? Manda teu comentário aí Que esse feedback com você é muito bacana